Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Parcer o dinheiro na crise que vem dos Estados Unidos. Na sessão de AD, saiba os finais da novela. Vanda mata a norma e Nathalie vira tírica. Promessa é dívida. Fraldas de volta às prateleiras. Essas outras notícias de capítulo de um dia você vai saber junto com algumas notícias do site Ofuxi. Promoção Turma Animada de O Dia, hoje tem seu número 3 a promoção. E mais, hoje tem seu número 3 a coleção enciclopédia Disney de O Dia. E hoje, coleção enciclopédia Disney de O Dia, volume 6. Hoje é o seu número 3 do volume 6 da coleção. O Jornal André Amorim começa agora. Essas outras notícias de você vai saber. Vamos mais, o Jornal André Amorim já está no ar pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais, uma experiência inesquecível. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Graça, o Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, rua Barão do Correntio, oitenta e oito, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP, vinte mil setecentos e quinze, zero zero três. E o telefone é o CEP, operador vinte um, dois quatro, meia um, zero. CEP, vinte mil setecentos e quinze, zero zero três. www.cagbrasil.com Receba sem limites porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. E soenas, ouve-me-vos. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. meia um abençoado. Meia um abençoado. Meia um abençoado. Pra que serve uma... Pra que serve uma cama elástica na Antártida? Não sabe? Vamos suporar as notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Penhor, FGTS na Vale, Petrobras e poupança. Como salvar seu dinheiro na crise que vem dos Estados Unidos? Especialistas dão dicas sobre aplicações para o pequeno investidor. No Brasil, Bolsa de Valores teve a pior queda desde outubro de 2008. Detalhes na coluna de olho no seu bolso, nas páginas 22 e 23 do dia. Na página 21, na sessão Economia, aposentados, dicas para se proteger de golpes no mês do 13º. Na página 44, na sessão Ataque, torcedores depõem e são indiciados por ameaçar Fred do Fluminense. Promessa é dívida, fraldas de volta às prateleiras. Após denúncia de um dia, o governo do Estado repõe o estoque nas farmácias populares. Detalhes na página 8 do dia. Na página 12, na sessão Rio de Janeiro, o major do Exército e dois homens somem e polícia faz ação em favela da Zona Oeste. Na página 25, na sessão Economia, servidores federais perdem ou... Servidores federais perdem correção do salário e vão ter de devolver 424 mil reais. No guia o dia de viagem, Europa baratinha. 20 destinos, sem pesar muito no bolso. Na sessão de AD, nas páginas 30 e 31, saiba os finais da novela. Vanda mata Norma e Nathalie vira tia rica. Em Insensato Coração, Norma, personagem de Glória Pires, morre assassinada pela sogra Vanda, personagem de Natália do Vale. O casal gay Eduardo, personagem de Rodrigo Andrade e Hugo, personagem de Matos D'Amigo, tem a final feliz. E Nathalie, personagem de Débora Seco, será a deputada mais votada no Brasil. Ainda na sessão de AD, na página 39, Sandy já teve vontade de ir a Clube de Swing. Cantor também diz a Playboy, que assiste a filmes pornográficos e frequenta sex shops. E agora, as notícias do site Ofo Chico. Record garante que Comandante Hamilton não volta com Datena para a Band. Apesar dos rumores, a emissora nega a saída do repórter A.S. Depois de José Luiz da Tena ter feito uma passagem relâmpago pela Record, tendo retornado para o Brasil urgente na Band, especulou-se que seu parceiro, o Comandante Hamilton, seguisse com ele o mesmo caminho. Através de sua assessoria, a emissora de Edir Macedo disse ao Fuxico que o repórter A.S. vai cumprir seu contrato até o fim. O Comandante Hamilton continua na Record, tanto em Cidade Alerta quanto nos outros programas jornalísticos da emissora. Ele vai cumprir o contrato de quatro anos até o final, afirmou. No dia 23 de maio deste ano, foi anunciada a saída do piloto de helicóptero da Band indo para a Record. Em seguida, vieram os boatos de que Datena também estaria negociando com o canal da Barra Funda. Já em dia 6 de junho, foi confirmada a troca da Band pela Record feita por Datena. Mas, no dia 29 de junho, o apresentador se despediu no ar do Cidade Alerta e nesta segunda-feira, quer dizer, ontem, na terça, ontem, segunda-feira, dia 8, reestreou no Brasil urgente da Band. Ah, tem dia que a ECO tenha chamado o Comandante Hamilton para rescindir o contrato, né? Mas, enfim, vamos ver que bicho vai dar. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, Luciana Picorelli faz o top-leve na praia. A atriz do Zorra Total não quis deixar marca de biquíni em seu corpo. Na tarde deste domingo, a atriz Luciana Picorelli se bronzeou na praia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Para não ficar com nenhuma marca, a humorista do programa Zorra Total da Globo desamarrou a parte de cima do biquíni. Enquanto tomava sol, a atriz leu um livro. Depois resolveu cair no mar para se refrescar. Com o biquíni bem pequeno, Luciana mostrou que está com tudo em cima. Aliás, eu cheguei a conversar algumas vezes com o Luciano Picorelli pelo MSN, né? E a primeira e última vez que eu a vi pessoalmente foi na União da Ilha. Tchau, gente! Fui! Isso foi há dois anos, né? E aí Tchau, gente! Tchau, gente! Obrigado.